O meu coração aqui tá repleto de amor Porque eu tenho esse talento, foi meu Deus que me prestou Quando eu olho pra vocês, me dá mais inspiração Quando eu vejo meu amor, meu coração bate mais Pois eu levo a cultura, gosto muito de pensar Vem muita coisa boa pra me ensinar O swing desta letra misturado com a minha voz Você ouve o swing, pode começar a mexer Pode começar a mexer O meu coração aqui tá repleto de amor Porque eu tenho esse talento, foi meu Deus que me prestou Quando eu olho pra vocês, me dá mais inspiração Quando eu vejo meu amor, meu coração bate mais Pois eu levo a cultura, gosto muito de pensar Vem muita coisa boa pra me ensinar O swing desta letra misturado com a minha voz Você ouve o swing, pode começar a mexer Pode começar a mexer Pois eu levo a cultura, gosto muito de pensar Se você não quiser, não precisa, não precisa, não precisa... E aí